Não seria nenhum absurdo que nós forçássemos a barra que o governo poderia, junto com os partidos que estão mais próximos do governo, para, inclusive, retornar o texto original da medida provisória e nós garantirmos aí os três meses, 50%. Sim. Senhor presidente, o Democratas orienta não, mesmo porque não é uma legislação que impede ou garante que o funcionário continue sendo empregado e sim a própria atividade econômica. Eu acho, no mínimo, único o líder do governo dizer que poderia, entre aspas, forçar a barra para aprovar o texto original da medida provisória, com os novos parlamentares próximos, que a gente sabe muito bem de quem se trata, já que é um parlamentar extremamente habilidoso, conseguiu aprovar a reforma tributária, conseguiu aprovar a reforma administrativa, conseguiu aprovar a medida provisória da carteira digital, conseguiu aprovar a lei da cadeirinha de IPB, a mineração em terra indígena, a privatização dos correios, da Eletrobras. É uma pessoa extremamente correta, que jamais ofende do Twitter e depois vem pedir ajuda no plenário. Pessoa extremamente articulada e que vem conduzindo com maestria a aprovação de todas as medidas provisórias e das reformas que o governo sequer enviou ainda, como a tributária e a reforma administrativa. Portanto, sinto muito medo quando o líder do governo ameaça forçar a barra com a sua grande base de aprovação e articulação. Pessoal, o que vocês acabaram de ver foi uma tentativa patética do líder do governo de pagar de bonzão. Aí, se liga, não vem mandando não, como se fosse o pica grossa da parada. O líder do governo, o Major Vitor Hugo, aprovou uma medida provisória na Câmara dos Deputados, só que com algumas modificações. E ele disse o seguinte, não, eu aceitei essas modificações aqui, mas agora nós temos novas pessoas que estão próximas do governo, ou seja, centrão, gente que está sendo comprada com cargo, com coisa que o Bolsonaro sempre disse que ia lutar contra, com coisa que a direita sempre repudiou e que agora tem gado no pasto ali defendendo. E ele diz, agora que nós estamos com o centrão, eu poderia ter forçado a barra nas palavras dele e aprovado do jeito que eu quisesse. Como se ele tivesse sido, como se ele fosse um líder de governo competente. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Não conseguiu aprovar medidas extremamente simples, consensuais, que qualquer macaco de plateia, que qualquer, o incitatus ali, o cavalo do Calígula, conseguiria articular aprovação, porque é uma coisa muito simples, uma coisa consensual. Se tivesse conversado com o líder, se tivesse sentado, entendido a proposta, se reunido com os líderes partidários, escolhido um bom relator, levado para o plenário, explicado a proposta, conversado com a oposição, teria conseguido aprovar várias das medidas. E, aliás, ele diz, ah, não, mas a gente tem que acelerar a reforma, não sei o que, não sei o que. O governo nem mandou a reforma tributária. Falou que ia mandar o ano passado, não mandou até hoje. Faz um ano já que o governo disse que vai mandar na semana que vem a reforma tributária. Faz um ano que o governo disse que vai mandar na semana que vem a reforma administrativa. E agora o Bolsonaro disse que vai mandar só no ano que vem. Mas então é isso, ele fala que vai mandar na semana que vem, demora um ano. Quando dá um ano, fala, e aí, você falou que ia mandar na semana que vem, já passou um ano. Aí o que ele responde? Vou mandar no que vem. Aí vem o líder do governo mandar essa, de que ele é o fodão agora que está comprando deputados com nosso dinheiro, com ministérios pagos com nosso dinheiro, com cargos pagos com nosso dinheiro. Pelo amor de Deus, né? E depois ainda tem a cara de pau de ir no Twitter, me xingar, xingar o Marcelo Van Rappen. Mas quando precisa no plenário, quem está lá não é deputado do PSL, não. Deputado do PSL, bolsonarista, está lá fazendo live, né? Deputado sério que está lá lendo o regimento, lendo o projeto. Ele vai lá e pergunta pra mim, né? Isso eu posso falar muito claramente em registro na TV Câmara, né? Dele conversando comigo lá no plenário. Ah, mas por que fizeram essa questão de ordem com base em qual artigo? O que está sendo votado agora? Ah, mas qual destaque está sendo votado? Ah, mas como a gente rebate isso? Pois é, na hora de sentar a bunda na cadeira e estudar pra fazer o trabalho de líder do governo, não quer. Agora que o governo está com o saldão das casas Bahia dos ministérios, quer pagar de bonzão aí falando que tem base. Pelo amor de Deus, esse cara precisa tomar vergonha na cara. Mas é só pra contextualizar esse embate aí no plenário pra vocês. Eu acho que isso dá pro gasto.